Atenção, você não pode perder uma chance dessa, já que a Betfair parceira do Cruzeiro e do CDD está te dando 100 reais e apostas grátis, e a oportunidade de concorrer a camisas e ingressos para os Jogos do Cruzeiro. Basta seguir todos os passos que estão na tela clicando no link que está no comentário fixado. Uma passou por esse canal aqui, que foi o Gilberto, né, lateral, seleção, copa, tudo mais, duas copas também. Isso. Teve aqui, e ontem passou esse lance lá na Sport TV. Parece uma assombração essa parada. E estava o Ronaldo, né, no Boreirais de ontem, você viu? Aí ele falou que foi pênalti. Óbvio que ele falou que foi pênalti. Até o Cuca falou agora que falou que foi pênalti, que agora que ele está... Agora ele está no Coríntia. No dia lá ele socou a mesa, né? Absurdo! É. Roubaram os gurinhos, assim? Agora ele falou que foi pênalti, eu não vi não. É, agora até eu vou falar que foi pênalti. É. Foda. Até porque esse é um dos melhores problemas do Cuca no Corinthians agora, né? Exato, exato, exato. E tem uma outra situação. O Gil, que... Gil estava lá, né? Fez o pênalti e estava no Corinthians. Foi pênalti. Foi pênalti pro Gil. Você não viu essa não? Não. Falou que foi pênalti. O Gil falou. Depois foi contratado. Ele abraça o Ronaldo. Ele abraça o Ronaldo, né? Cara, ele dá uma peitada por trás. Não, não é abraça, não. É, o Ronaldo tá na frente. Vai dominar. E o Gil sobe com o Ronaldo. Na época botaram os três comentaristas de arbitragem da época da Globo. Era até o Marcília, o Wright e o Arnaldo pra comentar o lance. E aí os três também... Embora eu não confie em comentaristas de arbitragem, mas tudo bem. Embora os três falaram que... Foi pênalti. Na verdade, não é isso que, cara... É só pra contextualizar. O Cruzeiro disputava o título brasileiro. E o Corinthians também, né? Era pontos corridos. Na cabeça do Cruzeirense, ele seria campeão se ele gasse aquele jogo. O que não é verdade. Na verdade, ele ganhou os jogos seguintes, né? É. Todos os jogos seguintes. Aí, aquele... Ficou em segundo, eu acho, né? Se ele tivesse... Ficou em segundo, acho que é atrás do Fluminense, não foi? É, atrás do Fluminense. O Fluminense foi campeão brasileiro. Foi o ano? 2012? 2010. O Fluminense foi campeão e o Corinthians acabou em quarto. Foi o ano que eu ganhei o prêmio de melhor hábito, velho. Imagina a raiva, velho. Imagina a raiva. Você ganhou o prêmio de melhor hábito, é verdade. Que foi o ano da aposentadoria do Simão que aposentou com o Fluminense campeão aqui, que a galera carregou ele. Lembra? É, é. Eu até falei pra ele. Falei, pô, esse ano era o ano pra tu ganhar, né, velho? Encerrar a carreira assim. Porque o meu melhor ano mesmo, melhor, 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 foi 2009. Ah, foi o melhor ano? Foi 2009, foi bizarro. Deu tudo certo. Foi o ano que o Flamengo foi campeão, não foi? Eu optei, cara, direto e tal. Até o Pet, falo muito com o Pet, né, velho? O Pet foi... Ele veio aqui com a gente também. Porra, muito massa. Tem gente de final pra caralho. Pet é top, velho. Aí ele fala que lembrava. Então, assim, eu tinha... Pô, eu falei, ah, cara, lembra... Que acabou... Acabei apetando muitos jogos dos principais times. Se eu não me engano, o Palmeiras estava na frente no primeiro turno disparado. Posso estar errado, mas eu acho que era isso. O quê? O Palmeiras no 2009. Ah, o Flamengo. E eu optei no jogo do Palmeiras, optei no jogo dos times que estavam ali, sabe, do Flamengo, do Atlético e tal, da galera que estavam ali nas pontas, sabe? Aham. E aí, deu tudo certo. Deu tudo certo. Então, esse foi o meu melhor ano e eu não ganhei nesse ano. Ganhei no ano seguinte. E nesse ano também não entrei na FIFA. Então, pô, você imagina. Era o ano pra eu entrar na FIFA, não entrei, tinha que esperar mais um ano e tal. Eu fui o primeiro árbitro brasileiro, não sei se foi o único, que ganhou o prêmio de melhor árbitro sem ser FIFA. Caramba. É, e foi em 2010. E aí... Pô, eu já fugi legal daqui a pouco. Próxima... Próxima... Nossa, cara, eu respondi a questão falando assim, ó, eu sou foda pra caralho, entendeu? E foi a próxima questão. É, eu sou foda. Você é senhor de perdedor, pô. É, ganhei prêmio, caralho, e vambora, vai. E o parado é o seguinte, o Bruno torcedor do Cruzeiro, esse pé não tirou o título brasileiro. É, na cabeça dele foi, foi, na cabeça dele. Eu tenho que fazer conta, mas assim, cara... E você falou isso. Eu não sei se a gente tinha que ganhar, também eu não sei. Quem não fica comprando pontos. Então eu não lembro. Na verdade, é aquela história, velho, decide o homem. Uma hora eu vi, achei pênalti, marquei e depois aquela tumulto... Aí você falou de ameaça, pô, meio inundado, ameaça, não sei o quê, de tudo. Assim, das piores coisas que eu já ouvi na vida. É mesmo? Disparado. Em termos de... Envolvendo filha, envolvendo pai, envolvendo tudo. Tudo. E assim, inundado o e-mail. E... É isso, cara. Não tem o que fazer. Eu dormi... Você é mineiro, né? Eu sou mineiro. Eu dormi... Apesar de não ter dormido tranquilo, porque você nunca gosta de... De... Da polêmica. Sim. Não quer por polêmica. Mas, cara, eu fiz o que eu... Tinha que fazer conforme as minhas convicções, entendeu? Em relação à decisão, acabou. Entendeu? E o... O pós-jogo não mostrou que tinha dúvida. Todo mundo falou que foi. É, então... Você acha que foi pênalti? Não, eu não acho. Eu tenho certeza que foi, velho. Eles podem questionar várias outras coisas. Não esse lance. Porque o que aconteceu nesse jogo... O Ronaldo ontem falou que foi pênalti. É, eu entendo também, né? Ele vai falar. Ah, apesar de ser cruzeirense. Não, na verdade. Na verdade. O negócio é o problema que vai acontecer. O Cuca tava de um lado, agora tá no outro. O Ronaldo é dono do Cruzeiro. O Gil. O Gil. Só quem não mudou de time foi o torcedor. É. Esse, o corinthiano, continua achando que é pênalti. O cruzeirense achando que não é. E vai morrer assim. É, exatamente. Não tenho o que falar. Eu posso falar o que eu quiser. Justificar o que eu quiser. Mostrar a imagem do que eu quiser. Que não vai ser pênalti para o cruzeirense. E vai ser pênalti corinthiano. E é assim que é a vida do juiz, né, velho? O que importa é você tomar decisão com base na sua convicção. Esse jogo de maior acionista, acho que foi pênalti. É. É, muito louco. O jogo foi no Pacaembu. Pacaembu, né? Foi no Pacaembu. Foi no Pacaembu. E aí, cara, o que aconteceu naquele jogo é que eu tava... Que doideiro. Com dois assistentes muito experientes também que tiveram decisões polêmicas de dar impedimento que não tinha sim, não tinha VAR, né? Dar impedimento que não tinha. Não sei se foi um de cada lado ou só um e tal. Então acabaram que as decisões não foram favoráveis ao Cruzeiro. Isso é fato. Isso é fato. Assim, algumas decisões técnicas. Por exemplo, de impedimento mal marcado. Não saiu gol nem nada. Mas, pô, poderia ter saído. E o torcedor não aceita isso como um erro de campo, entendeu? Ele acha que tem uma parada, uma conspiração, que não sei o quê e tal. E é o preço que a gente paga quando a gente tá envolvido em uma polêmica, mesmo tendo acertado, e quando a gente erra também, de ser julgado como desonesto, como Luís. É o preço, cara, que a gente paga por conta da nossa atividade, que envolve uma paixão gigantesca, e por conta também do nível educacional da galera, que a gente só consegue ver no outro aquilo que a gente é, você tá ligado? Ou seja, a gente julga o que a gente é capaz de fazer. Eu nunca vou dizer que você é ladrão, se eu não tiver ou uma prova concreta, ou eu faço isso e acredito que todo mundo faz. Obrigado. 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 Obrigado.